Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Brasil e Argentina discutem avanços na relação entre os dois países e como viabilizar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O ministro das Relações Exteriores e Culto da República Argentina, embaixador Jorge Fori, em visita ao Brasil, se reuniu com o presidente Michel Temer e com o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira. Rivais no futebol, mas muito amigos em outras áreas. Este foi o recado que o chanceler argentino, Jorge Fori, transmitiu aos brasileiros. Há um mês à frente da chancelaria argentina, Jorge Fori, veio à Brasília para revisar o Plano de Ação Brasil-Argentina, lançado no começo deste ano. O primeiro encontro foi com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Na sequência, o chanceler argentino se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira, no Itamaraty. Nossa conversa vem na sequência de uma reunião muito importante acontecida aqui no Brasil entre o presidente Macri e o presidente Temer. Um tema que foi muito importante na conversa dos dois presidentes, que foi a necessidade de eliminarmos entre nós, Brasil, Argentina e os países que compõem o Mercosul, os entraves que hoje dificultam que o Mercosul realize a sua vocação de ser uma zona de livre comércio. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram mais de 22 bilhões de dólares. Entre os principais produtos no comércio bilateral estão veículos e trigo. Os dois chanceleres também conversaram sobre um assunto que Brasil e Argentina compartilham no contexto do Mercosul, um acordo de livre comércio com a União Europeia. A expectativa é que as negociações avancem até o fim deste ano. Há muito tempo vem sendo objeto de desejo, de tratativas, mas que agora, graças a uma convergência de circunstâncias internacionais e também uma convergência de visão dos países do Mercosul quanto à necessidade de abertura para o mundo, poderão se concretizar. Essa é a nossa expectativa e o nosso empenho. E nos dias 20 e 21 de julho, ocorre em Mendoza, na Argentina, a 50ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul com a participação do presidente Michel Temer. A Argentina vai passar na cúpula a presidência temporária do Mercosul para o Brasil, que vai liderar o bloco até o fim deste ano. Esperamos, como um dos pontos principais, nós esperamos concluir um acordo sobre compras governamentais no Mercosul. Começaremos a discussão de temas que estão na pauta dos acordos de comércio no momento, como comércio eletrônico, essa questão dos regulamentos técnicos, nós esperamos ter um avanço importante nessa presidência brasileira. Filas de banco? Isso é coisa do passado. Cada vez mais os brasileiros estão usando a internet para pagar boletos, fazer transferências, entre outras operações bancárias. É o que mostra uma pesquisa do Banco Central. Silvia Belmonte trabalha em uma instituição financeira, embora conviva diariamente com as transações bancárias, ela não tem o hábito de ir até a agência, prefere fazer todas as movimentações financeiras por meio do celular ou computador. Apesar de bancária, eu quase não visito a agência bancária. São pouquíssimas as coisas que eu não consigo resolver pelo meu celular ou pelo meu computador. De acordo com o levantamento do Banco Central, agências e postos de atendimento estão perdendo espaço. Em 2016, foram realizados pouco mais de 8 bilhões de transações bancárias nesses locais, 8% a menos que em 2015. O professor Roselito Félix, do curso de pós-graduação em segurança da informação de um centro universitário em Brasília, esclarece que apesar da facilidade da internet, o usuário precisa de cuidados com a segurança. O cuidado qual é? Acessar apenas estações de trabalho confiáveis, não compartilhar equipamentos com outras pessoas, ao terminar de usar a sua interface, fechar adequadamente, sair adequadamente. O compartilhamento de equipamento, assim como qualquer outra coisa, é muito complicado, principalmente no mundo virtual, porque muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado. O canal preferido pelos brasileiros para a realização de transação bancária em 2016 foi o computador pessoal, responsável por 33% das operações. Mas as mais de 16 bilhões de transações realizadas em 2016 por equipamentos móveis, como o celular, têm ganhado a preferência do brasileiro e já soma 28% das operações. Para Flávio Túlio Vilela, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central, esse caminho é irreversível e exigirá cada vez mais investimentos das instituições bancárias. Nós vamos ter utilização cada vez maior, realmente, dos canais que trazem maior comodidade para os clientes. O destaque é o telefone celular e eu acho que os bancos estão preocupados em que isso seja cada vez melhor e ofereça mais serviços pelos celulares para os clientes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que os indicadores econômicos mostram recuperação da economia brasileira. O importante é que a economia brasileira já está em uma rota de crescimento. E isso é o que é mais relevante no momento. Estamos totalmente concentrados na reforma econômica, estamos trabalhando dia e noite, exatamente para assegurar que o país continue a crescer. Esta edição termina aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti